A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou na tarde de hoje uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. Proposta pelo deputado estadual Paparico Baque, a audiência discutiu a segurança das barragens da região e propôs ações no âmbito do Legislativo Estadual. O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores de Erechim por volta das 14h e reuniu deputados, prefeitos, vereadores, secretários municipais, representantes de órgãos governamentais e empresas que exploram os recursos hídricos, bem como entidades ligadas a movimentos da população ribeirinhas atingidas pelas barragens, além de autoridades estaduais e nacionais. O deputado Paparico Baque foi o proponente e relator da subcomissão. O deputado Paparico Baque destacou que nesta primeira audiência pública serão debatidos aspectos ligados à segurança das barragens e destacou os pontos positivos que resultarão para a população após uma análise mais técnica. Nós vamos dar início a hoje a um dos grandes relatórios sobre baragens, que vai ajudar a elucidar a questão das baragens no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que detém o maior número de baragens do Brasil e esse sistema está muito em voga, basta nós vermos aí os noticiários nacionais. E nós não temos dúvida alguma que nesse momento aqui em Erechim está nascendo um grande movimento a favor de nós podermos dar a tranquilidade às populações ribeirinhas de como estão as nossas baragens. Nós deveremos concluir o nosso trabalho no final do mês de agosto e a partir daí fazermos os encaminhamentos necessários para cada órgão competente conforme a sua proposição dentro do escalonamento das baragens que nós temos no Rio Grande do Sul, que são 10.700. No dia 3 de junho, em Porto Alegre, será realizada mais uma audiência com a presença de autoridades vinculadas a órgãos fiscalizadores para oportunizar a participação de todos no estado. Acho que é bem importante a Casa Legislativa, o Poder Legislativo de Erechim receber os deputados da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, da Comissão Especial das Baragens, para discutir um tema que ele tem causado angústias e tragédias no Brasil. Então, para Erechim é importante, nós recebemos hoje através do deputado Paparico e mais a comissão que vem acompanhando, para que nós possamos fazer um debate, uma discussão e também podermos avaliar como estão as baragens que fazem parte da nossa região aqui, principalmente Machadinho, Itá e Entre Rios, que são as mais próximas, como também as demais baragens do estado do Rio Grande do Sul. Então, para que a gente possa estar averiguando, vendo as condições e, ao mesmo tempo, tranquilizando também as pessoas que residem próximas a essas baragens. Então, para Erechim, para o Poder Legislativo, é muito importante esse momento de debate, discussão e acompanhamento dessa comissão que vem debatendo, discutindo e avaliando a questão das baragens do estado do Rio Grande do Sul. No roteiro de ações da subcomissão das barragens, também estão previstas visitas técnicas.